Para presidir esta mesa da sessão plenária final sobre direitos fundamentais e a Constituição, homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres, eu convido ao palco o presidente da BDF, FIFA Brasil, doutor Gustavo Brigagão. Convido a doutora Misabel Derzi, professora titular de Direito Tributário da UFMG e das Faculdades Milton Campos. A doutora em Direito Público pela UFMG, presidente honorária da Abrad ET, membro da Fondation de Finances Públicas, Fondafip de Paris, relatora presidente da Comissão de Revisão e Simplificação da Legislação Tributária do município de Belo Horizonte, presidente da Comissão de Revisão e Simplificação da Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, advogada, conferencista, parecerista e consultora de empresas. Convido ao palco também o doutor Sacha Calmon. Doutor Sacha é advogado, coordenador do curso de Especialização em Direito Tributário das Faculdades Milton Campos, ex-professor titular das Faculdades de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Rio de Janeiro, ex-juiz federal, ex-procurador-chefe da Procuradoria Fiscal de Minas Gerais, ex-presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro no Rio de Janeiro, autor do curso de Direito Tributário Brasileiro da Editora Forense e mais de 10 livros jurídicos. Convido ao palco o senhor diretor-vice-presidente da BDF, doutor Heleno Torres. O doutor Heleno é professor titular de Direito Financeiro do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Acadêmico da Cadeira 44 da Academia Paulista de Direito. Foi vice-presidente e membro do Comitê Executivo da International Fiscal Association, com sede em Amsterdã, na Holanda. É advogado e parecerista. E chamo também o doutor Humberto Ávila. Doutor Humberto é advogado e parecerista desde 1991, professor titular de Direito Tributário da USP. Bom, depois desses três dias, chegamos finalmente ao ápice do nosso Congresso, com a presença desses ilustres juristas e amigos, professor Amisabel, professor Sacha Calmon, professor Eliano Torres, professor Humberto Ávila. Foram três dias para os quais nós nos dedicamos de forma absoluta. Nós, quando eu me refiro a nós, eu me refiro ao comitê organizador desse Congresso, que eu faço questão de citar aqui, nominalmente, e pedir que, à medida em que eu vá citando os respectivos nomes, que eles se levantem. Ana Cláudia Tome, infelizmente, não está aqui. Uma salva de palmas para ela. André Gomes de Oliveira. Já está em pé. Carlos Adolfo Teixeira Duarte. Carlos Henrique Bechara. Minha querida e doce Daniele Brigagão. Eduardo Maneira. Fábio Fraga. Flávia Cavalcante Pepe. João Rafael Gândara de Carvalho. Marcos André Vinhas Catão. Roberto Duque Estrada. Rodrigo Damásio. Acho que ele não está presente. Nós gostaríamos também de agradecer a Regency, que foi a empresa que nos assessorou na criação desse Congresso. Vocês veem que é uma verdadeira tropa. Salva de palmas para o Regency também. Esse Congresso, ele foi feito, como todos sabem, em homenagem ao nosso querido mestre, Ricardo Lobo Torres. Eu tenho, nós temos a satisfação da presença da nossa querida dona Sônia, que por tantos anos nós estivemos juntos em eventos como esse. A dona Sônia com uma personalidade muito parecida com a do professor Ricardo Lobo Torres, uma pessoa amabilíssima, gentilíssima, enfim. Sempre trazendo uma energia muito positiva para todas as pessoas que a rodeavam. O Marcelo, filho dela, a filha dela, Letícia, a Sílvia também. A Sílvia, infelizmente, não pôde vir porque ela está viajando, enfim. Não houve um encontro de datas, não houve um mal entendido em termos de informação. Muito infelizmente, ela não pôde vir, mas ela está aqui conosco de coração. E a neta Mariana, também eu gostaria de inserir entre os familiares o Adilson, o professor Adilson Pires, porque teve um convívio muito forte com o professor Ricardo Lobo Torres. O professor Ricardo Lobo Torres, eu não vou preencher aqui o tempo do nosso painel, que certamente fará todas as homenagens merecidas ao nosso querido professor. Eu tive o prazer de conviver com o professor Ricardo Lobo Torres muito intensamente, enquanto ele era presidente desta casa. Ele é realmente uma pessoa que me ensinou não só as lições jurídicas, que a sua vasta obra em relação a todos os pontos relacionados ao direito tributário, que criou tantos seguidores, aprendi com essa obra, mas aprendi muito também em função desse lado pessoal do professor Ricardo Lobo Torres. É uma pessoa absolutamente fantástica, uma pessoa que transpira, transpirava bondade. A amizade que o professor Ricardo Lobo Torres tem por todos aqueles que o rodeiam, ela é difícil de ser encontrada em outra pessoa. Ela é realmente emocionante falar. E eu vou, então, passar a palavra para o nosso querido Humberto Águia. Boa tarde a todos. Queria, antes de tudo, agradecer o convite que foi formulado na pessoa do doutor Gustavo Brigadão. Quero cumprimentar os membros da mesa, eminentes professores titulares, Heleno, Isabel, Sacha. E dizer para vocês que é uma honra muito grande estar aqui e poder falar, em primeiro lugar, a respeito do professor Ricardo, e depois a respeito de direitos fundamentais. O professor Ricardo foi, para mim, muito importante. E eu tive o privilégio de conhecer grandes mestres, e um deles foi o professor Ricardo. Para aqueles que não sabem, eu fui professor visitante durante cinco anos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a convite do professor Ricardo e do professor Luiz Roberto Barroso. E, nesses cinco anos, nós pudemos conviver muito fortemente em vários âmbitos. E eu conheci uma pessoa extremamente generosa, extremamente doce no trato, extremamente erudita, e extremamente firme nos seus propósitos. Ele conseguia o que dificilmente nós todos conseguimos fazer, que é ser doce, ao mesmo tempo firme nas suas convicções. Muito rigoroso nas bancas, mas extremamente amistoso nas suas relações. Não por outra razão que, logo depois de eu ter sido convidado em 2002 para ser professor visitante, eu lancei um livro que é editado até hoje, Teoria dos Princípios, e que é dedicado a ele. E a dedicatória é feita da seguinte forma. Ao professor Ricardo Lobo Torres, exemplo de erudição, humanidade e sensibilidade. Mas tem algo que antecede a isso. Mestre pelo saber e não pelo poder. Eu, ainda jovem, recém-doutor, fui recebido por ele numa relação absolutamente horizontal. Nunca me exigiu coisa alguma nas minhas matérias, E, mais do que isso, apesar de nós termos posições teóricas nem sempre coincidentes, as divergências nos aproximavam do ponto de vista da amizade. Ele expressamente me convidou para, supostamente ou pretensamente, abrir os horizontes da universidade da qual ele fazia parte. Eu faço questão de dizer isso, porque ele convidou um jovem doutor naquela ocasião, que pensava diferente dele, e essas diferenças não tiveram importância alguma. Aliás, tiveram, no sentido de nos aproximar mais. Eu acho que a obra dele é uma obra importantíssima. Eu poderia falar muito tempo a respeito dela, mas acho que ele, historicamente, contribuiu para abrir os horizontes do direito tributário. Combati a ele, na minha avaliação, dois males, que, de algum modo, ainda estão presentes em menor intensidade, em virtude da sua contribuição. Cientificismo e normativismo. Ele quis contribuir com seus estudos, abrindo o direito tributário aos horizontes dos princípios condicionais, que ele chamava de princípios de legitimação e princípios jurídicos, e também dos direitos fundamentais. E fazia isso com uma biografia absolutamente extensa, com domínio absolutamente profundo dos assuntos, com absoluta simplicidade. Então, eu acho que essa homenagem é uma homenagem extremamente justa para aquele que foi, na minha opinião, um dos grandes juristas da história do Brasil. Dito isso, eu preciso falar sobre o tema, porque o tempo é curto, e o tema é extremamente importante. Aliás, o tema para o qual eu fui convidado a falar está, assim, intitulado Obstáculos à efetivação dos direitos fundamentais. Não é que, curiosamente, eu escrevi um artigo, em 2008, exatamente com este título? E saiu na revista que foi lançada em 2009, ano em que o professor Ricardo Lobo Torres foi homenageado no Congresso de Gramado. Em 2008, eu escrevia exatamente sobre esse tema e apontava quais eram os obstáculos. Consequencialismo, idealismo, construtivismo, principialismo, entre outros problemas, que resultavam num subjetivismo e num relativismo na aplicação do direito tributário. Não curiosamente, os problemas que, naquela época, eram incipientes, se agravaram. E eu vou proferir uma palestra parecida com o conteúdo daquele texto. Mas eu queria chamar a atenção, de maneira muito breve, para o seguinte. O direito tributário sofreu uma evolução muito grande. E a mim parece que nós estamos voltando ao ponto inicial, por mais paradoxal que possa ser. Como tudo começa? Tudo começa quando a relação tributária não é ainda uma relação jurídica, mas uma relação de poder, vertical, em que o soberano impunha a sua vontade ao súdito e o direito, naquela ocasião, era instrumento de poder. E este poder era resultado de uma autoridade que se investia de determinados poderes e, de cima para baixo, estabelecia determinadas limitações. O direito, portanto, era instrumento de poder. O Estado soberano se impunha relativamente ao particular e havia, naturalmente, uma sobreposição do interesse público sobre o particular. Essa visão foi sendo diluída ao longo do tempo. Por quê? Porque o direito tributário sofreu, em primeiro lugar, uma evolução vinda do direito administrativo, porque, no início do século passado, ainda o direito constitucional não tinha se formado com toda a consolidação que hoje nós conhecemos. Então, toda a ideia do direito tributário que terminou sendo influenciado pelo direito administrativo e foi concebido no Brasil é essa ideia inicial. E qual era o problema dessa ideia inicial? Justamente, o direito não apresentava um limite efetivo ao exercício do poder. E, naquela ocasião, ainda não se falava, como se fala hoje, em direitos fundamentais. Essa formação, digamos, imbricada do direito tributário relativamente ao direito administrativo produziu consequências que, muito curiosamente, perduram até hoje. Supremacia do interesse público sobre o particular, indisponibilidade do interesse público, presunção de liquidez e certeza do crédito tributário, ato administrativo e a sua validação apenas por aspectos formais são ideias que remontam àquele poder de império que era exercido relativamente ao particular e que, de algum modo, constam, não curiosamente, do Código Tributário Nacional. Mas o Código Tributário Nacional é de 1966. Toda a ideia do constitucionalismo vem depois e se consagra mais firmemente com a Constituição de 1988. Depois da Segunda Guerra, começa a se falar muito fortemente em direitos fundamentais, que são objetos diretos da minha exposição. E quais são as funções exercidas pelos direitos fundamentais? São várias. Em primeiro lugar, os direitos fundamentais funcionam como direito de defesa contra o poder de tributar. Isto é, o poder deve se abster de restringir determinados âmbitos de propriedade e de liberdade. Em segundo lugar, os direitos fundamentais funcionam como direitos de prestação. O Estado não só tem que se abster de restringir, ele também, Estado, tem que agir para proteger os direitos fundamentais. Em terceiro lugar, os direitos fundamentais funcionam como direitos de participação, porque o particular tem que ter a possibilidade de influir no processo decisional, por isso que tem o direito de votar, por isso que tem o direito de participar de concursos públicos, e por isso tem o direito de conformar o direito mediante a sua participação. Em quarto lugar, os direitos fundamentais funcionam como instituições ou garantias institucionais, isto é, não se pode proteger a liberdade e a propriedade sem que existam instituições como propriedade, herança, casamento, determinados procedimentos e determinadas instituições públicas e privadas. E, por fim, os direitos fundamentais devem funcionar como uma ordem objetiva de valores, isto é, todo o ordenamento precisa ser lido sob a perspectiva dos direitos fundamentais, funcionando os direitos fundamentais como normas negativas de competência. Então, para que servem os direitos fundamentais? Servem para defesa, prestação, participação, instituição e ordem de valores. Este entendimento começou a influenciar o direito tributário muito mais recentemente, tendo em vista esta, digamos, influência do normativismo que é o zaniano e do cientificismo do ciclo de Viena. Se nós examinarmos a obra de Alfez da Gusto Becker e esta escola que se formou nesse pensamento, nós vamos ter clara visão de que há uma quase que obsessão por fazer ciência, seja lá como for, e por investigar a norma, normalmente uma norma hipotética condicional. Este novo movimento de influência do constitucionalismo sobre o direito tributário teve participação efetiva do professor Ricardo Lobo Torres, que começou a falar sobre princípios condicionais, sobre direitos e garantias fundamentais, sobre mínimo existencial, entre outros aspectos. Diante disso, surge uma pergunta. O direito que antes era um instrumento de poder e que permitia que o Estado exerceste este poder sem limites com a do vento do constitucionalismo, recuperou a função de limite ao poder estatal, como proteção da individualidade do particular. hoje, o que está acontecendo hoje reforça o papel dos direitos fundamentais ou funciona em sentido contrário? Este é o ponto. O que eu vejo hoje é um movimento sutil e suave, mas firme no sentido contrário, baseado sobretudo em dois aspectos. um, na interpretação das fontes do direito e número dois, na aplicação das normas. O primeiro problema diz respeito àquilo que eu definiria como ceticismo interpretativo, bem evidente naquela decisão sobre o imposto sobre serviços. Nós todos sabemos que a interpretação pode significar várias coisas, que eu poderia brevemente resumir em três correntes. a teoria cética da interpretação de acordo com a qual interpretar é atribuir qualquer significado às palavras da Constituição, no sentido de que não há sentido pré-existente ao ato de interpretar e o sujeito que interpreta tem todo o poder para atribuir vez primeira o significado à palavra que está interpretando. Pode-se adotar uma teoria cética moderada ou um cognitivismo moderado no sentido de que interpretar é escolher um significado possível tendo em vista que as palavras podem ser ambíguas, possuir mais de um significado, podem ser complexas, possuir mais de um significado simultâneo, além de significados gerais e significados individuais. Ou pode representar o reconhecimento de um só significado, que é o que propõe a teoria cognitivista da interpretação. O que aconteceu com a história do direito tributário? Os autores mais antigos acreditavam que interpretar era reconhecer um só significado, alvo de críticas do professor Ricardo Lobo Torres, que combatia justamente esse formalismo interpretativo. As doutrinas mais em voga hoje propõem o seguinte, quando se interpreta, se reconhece o significado de algo anterior ao processo de aplicação, porque as palavras vão sofrendo ao longo do tempo processos institucionais que consolidam o seu significado, de tal sorte que interpretar não é atribuir qualquer significado, mas algum significado de acordo com o sistema ao qual pertence a palavra objeto de interpretação. Mas jamais significa atribuir qualquer significado. o que nós vemos, ainda que não se diga expressamente, é este movimento de entender que o intérprete pode construir o significado. Aí vem essa corrente de construtivismo interpretativo baseado na nova hermenêutica, sempre o vocábulo nova para impressionar os interlocutores de que existe alguma coisa nova e boa. e com isso os significados da nossa Constituição vão perdendo importância. E o subjetivismo do intérprete vai crescendo em dimensão. Qual o efeito disso? Falta de previsibilidade a respeito da conduta estatal, falta de limitação do poder, porque se as palavras condicionais não têm significado, este significado que não existe, obviamente, não constrange o seu destinatário, na medida em que ele próprio pode definir o conteúdo da norma que ele mesmo deve obedecer. O direito que antes era limite e constrangia a atividade do destinatário passa a ser instrumento de poder do próprio destinatário. Isso no que se refere à interpretação, mas existe também o problema da aplicação. é que nós sabemos há vários modos de entender como as normas devem ser aplicadas, desde um formalismo puro, no sentido de que as normas são rígidas e inflexíveis diante de quaisquer circunstâncias, até um outro extremo de particularismo puro, no sentido de que as normas na verdade são recomendações, porque cada caso é um caso e diante de todos os interesses em conflito deve-se encontrar a melhor solução diante das circunstâncias. o que está acontecendo mesmo que não se diga isso é que várias decisões do Supremo Tribunal Federal andam caminhando neste sentido, no sentido de que apesar de haver uma regra constitucional diante daquelas circunstâncias de crise estatal, de falta de dinheiro, de necessidades, as mais variadas possíveis, conforme aquilo que interessa a quem está aplicando é o que norteia a interpretação e o que se termina fazendo mesmo que não se diga é aquilo que se convencionou chamar em teoria geral do direito de defectibilidade das normas, isto é, as normas embora contenham quando regras uma hipótese e uma consequência, o intérprete como que está liberado para criar uma exceção diante do caso concreto, exceção essa não prevista na Constituição, de tal sorte que se nós tivéssemos que formalizar aquela norma que é CA, então B, passa a ser CA, então B, salvo-se X e o X é introduzido pelo julgador e que X é esse da questão pode ser CA, então B, salvo-se causar danos ao erário, CA, então B, salvo-se nos outros países for diferente, CA, então B, salvo-se a decisão for para fulano, o rol é interminável e o que que se faz quando se pratica esse tipo de interpretação? Se elimina o caráter prescritivo do direito, porque o direito tem essa força prescritiva quando tem a capacidade de direcionar, de influenciar o comportamento do destinatário, mas com a introdução de exceções que terminam fazendo com que a consequência prevista não seja aplicada, se faz justamente o contrário, aquilo que está previsto deixa de ser aplicado e o poder que antes se via limitado pela consequência de inconstitucionalidade passa a deixar de ser limitado pela falta de aplicação dessa consequência, isso acontece em vários níveis e também acontece na modulação de efeitos por danos ao erário. Isto faz com que se introduzam elementos não previstos no ordenamento. Vejam que o Supremo Tribunal Federal flexibilizou o sigilo de dados, embora na Constituição esteja expresso que o sigilo de dados é inviolável, com exceção para o sigilo de comunicações telefônicas, quando houver processo judicial, participação do juiz, em processo penal, o juiz, porque todo mundo faz diferente, entendeu que a nossa Constituição, apesar de escrita de modo distinto, deveria prever como o resto do mundo. Com isso, o que acontece? Nós introduzimos no Brasil uma espécie de idealismo. O que vale não é o que está posto na Constituição, é o que o intérprete entende que deveria ser melhor para o país, introduzindo exceções diante do caso concreto. E, com isso também, o poder das regras termina sendo flexibilizado. Por isso que algumas decisões mais recentes, no lugar de aplicar regras de competência, que descrevem aspectos materiais da hipótese de incidência, terminam se valendo de princípios genéricos, como solidariedade, igualdade e capacidade contributiva, afastando regras em nome de princípios. Este é um outro problema, que é o principialismo. O tempo que eu tenho é muito curto, e eu queria terminar com duas metáforas. Os mais antigos definiam princípios do modo aristotélico. Para Aristóteles, princípio era o fundamento. Até seria tautológico dizer princípio fundamental, como quem disse fundamento fundamental. Mas, dizia ele, princípio é fundamento, tal como o leme para o barco, o pai para o filho, o poder para a sociedade. No seguinte sentido, o princípio é tão fundamental que não pode ser afastado. Então, esta ideia de que o ordenamento jurídico possui partes que não podem ser afastadas, independentemente das razões, por mais nobres que sejam, é a ideia de vinculação do poder. Porque o poder não se apresenta vinculado quando o direito pode ser afastado, quando as regras podem ser afastadas e quando os significados que elas exprimem deixam de existir. Então, o que eu vejo é justamente este movimento sutil, repleto de palavras mágicas, sonoras, que causam na gente uma aquiescência natural, porque miram na emoção e não na razão. e ao dizer que princípio é o fundamento, remontando aquela ideia de que os princípios são as vigas mestras, eu me recordo de duas tragédias que aconteceram aqui no Rio de Janeiro e que eu gostaria de utilizar como metáfora do que não pode acontecer com o direito brasileiro. O edifício Palace II desmoronou na Barra da Tijuca. Os primeiros estudos apontaram que o material utilizado era de péssima qualidade, tanto que as primeiras fotos davam conta de que a areia terminou sendo levantada quando o prédio caiu. O prédio esfarelou. E o que eu quero dizer a vocês é que o ceticismo interpretativo esfarela as normas, porque elas deixam de funcionar como limite e passam a ser manipuladas por quem detém o poder. E o segundo exemplo, também lamentável, foi de um prédio no centro do Rio de Janeiro, aliás, três prédios que terminaram também desmoronando. Um primeiro mais alto e depois dois outros que estavam nele colados. E os primeiros estudos deram conta de que as vigas mestras do nono andar do prédio mais alto tinham sido removidas por uma reforma. e, em virtude dessa remoção, o prédio tinha desabado. E o que eu quero dizer para vocês é que o particularismo puro, por mais sonoro que possa ser, por mais, digamos, nobres que sejam as finalidades de quem quer construir um país melhor, afastar o país da crise e construir um processo civilizatório, este particularismo puro é o germe do afastamento da imperatividade do direito e da sua normatividade. Porque aquilo que limita o poder deixa de limitar. Portanto, com essas palavras, eu queria não só apontar para a crise fiscal, não só apontar para a crise ética, mas para apontar por uma crise de previsibilidade que gera uma crise de liberdade e, por sua vez, gera uma crise de dignidade. Porque quem não consegue antever as consequências que serão aplicadas no futuro aos atos praticados no presente, não tem como exercer a liberdade. E quem não exerce liberdade não tem vida digna, porque exercer dignidade é ter autonomia de escolha entre determinadas consequências que podem ser minimamente previstas. Sem isso, não se constrói o Estado do Direito e não se constrói o Direito Tributário. Muito obrigado. Obrigado.